Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, nosso ardor missionário, particularmente neste mês de outubro, mês das missões, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, missionária, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho, nos move na busca sincera da conversão de nosso coração, cria em nós a necessidade e nos sustenta no anúncio do Evangelho. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Amado irmão, amada irmã, toca-nos profundamente e diz respeito a cada um de nós este pedido que os discípulos fazem ao Mestre e Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. É preciso aprender a orar para aprender a considerar o segredo da vida e sua importância. A vida é dom, dom que merece ser sempre bem tratado e para ser bem tratado é preciso ter um sentido profundo de transcendência. O sentido profundo de transcendência que nos fará grande falta, trazendo-nos prejuízos, este sentido está na proximidade nossa com Deus e a nossa proximidade com Deus se constrói na experiência bonita da oração. Orar é reunir a vida toda no seu conjunto com tudo o que é e colocá-la diante de Deus e iluminá-la com essa presença amorosa de Deus nos modificando. Eu lembro aqui Santo Inácio de Antioquia numa sua carta dizendo como é importante, portanto, esse caminho para nos revestirmos daquilo que deve ser próprio o nosso. Ele por isso nos lembra, revestindo-vos de mansidão, regenerai-vos na fé que é a carne do Senhor e na caridade que é o sangue de Jesus Cristo. E recomenda, nenhum de vós tem algo contra o próximo, a oração nos capacita. Tapai, portanto, os ouvidos se alguém vos falar de outra coisa que não seja Jesus Cristo, que é da família de Davi, filho de Maria. Fugir, portanto, das más videiras que produzem frutos mortíferos, mal os prove alguém e logo morrerá. Não são plantas do Pai. A oração faz de nós videiras de Deus. Se fossem, apareceriam os ramos da cruz e seu fruto seria incorruptível, diz Santo Inácio de Antioquia. Por esta cruz, Cristo, em sua paixão, nos convida a nós que somos seus membros. Porque não pode nascer a cabeça separada dos membros, já que Deus prometeu a união, união que é Ele próprio. E a união com Ele, nós a experimentamos especialmente pela oração. Por isso, é preciso dedicar tempo à oração. Lembro aqui o Papa Francisco, ao escrever a Exortação Apostólica sobre a Alegria do Evangelho, dizendo-nos que a igreja não pode dispensar o pulmão da oração, multiplicando essas experiências de grupos de oração, intercessão, leitura orante e adoração da Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, é preciso rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, que dificilmente guaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação. Orar para estarmos mais íntimos de Deus, mais configurados na nossa condição, e mais próximos de todos, sobretudo dos pobres, como igreja missionária. Uma igreja orante é uma igreja autenticamente missionária. Uma igreja missionária impulsionada pela força da nossa oração. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra santa de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar A gente mineira